E lembro quando eu disse, aí moça, ricaço contou na missa Só um tibu, nem vi que em câncer, quem manda em que é coco assado Sou todo salgando o controle, vacilão, voa lá e mordeu lá quem relutou E eu no alto jurei no meta com a mão Só que acarretou, mentiram o que fazer, sou super que mitigou o DLC Só que acarretou, morena de glacê, vai ou vou te matar, com nome bom, tudo bem Ai ouço nada, a greve fodeu, ajusto nó, ajusto nó, criança Que o izi falha, viu deve querer Com a distribuição GBGBR Rockman XGX E aí amizades, beleza? Eu sou o Jabiji e eu estou aqui em mais uma parte de Mega Man X 6 jogando com o Zero no X-Stream E olha só pra mostrar aqui, eu coletei realmente todos os reploides, são 128 reploides pra caralho Foi um pouco difícil, mas não tanto quanto com o X E aqui nessa fase eu realmente recomendo o shock buffer de barreira e, sei lá, o severe plus Talvez o shot eraser, né? O shot eraser, o Elton Santos perguntou pra que serve Ele destrói alguns projéteis, né? Alguns tiros que alguns inimigos soltam e destrói, mas não são todos E o do Nightmare ele não destrói, então não é tão útil assim Mas caso você queira, você coloca O Rick Levers, ele perguntou pra que serve a Souls que os Nightmares dropam A Souls serve pra você subir de rank Tanto que existem vários ranks, né? Só falta um, na verdade, pra chegar no máximo Eu tô com 8.208 souls, que eu mostro ali no contador O máximo é 9.999, que é, no caso, pro último rank E cada rank, eu coloco até, inclusive, na descrição do vídeo Quantas almas precisam, quantas souls pra cada rank Cada rank você consegue novos slots pra equipar aqueles itens que eu mostrei lá Então, no ponto que eu tô, que é o penúltimo Eu posso equipar 3 itens normais e 1 item Extra lá, eu esqueci o nome do item Certo, essa parte aqui, vocês lembram que com o Mega Man eu morri, né? Com 0 é muito fácil Se o Rick Passa me pula, ó Ele gruda no teto Então é só você fazer o dash e ele passa Puta que pariu Cadê a dificuldade? Não tem dificuldade, você não morre no espinho Só se o jogo quiser que você morra, né? Não, se você quiser, na verdade O jogo não escolhe, não Essa parte do jogo não escolhe, não é só você Fique cuidado pra não escorregar Essa parte é mais ou menos fácil de morrer Se você vacilar E, realmente, pra essa parte eu recomendo o Shock Buffer, né? Pra o seu dano reduzir pela metade Você receber o debarreiro que vai aumentar o tempo de mincibilidade E aí você pode usar, né? O que você quiser Eu prefiro esse daqui que, sabe? Ele fica azul, o dano aumenta um pouco Mas não é lá muito insignificante, né? Quanto esse... Essa cavalice aqui do Bloodshell Ele dobra o dano pra ele reduzir Exatamente no Bloodshell Dessa extra manitrada Milhões de hits Nossa, não precisa se preocupar, ó Vai sair matando todo mundo Toma Que feed, você não se preocupe tomar dano Não precisa, não Certo, essa parte Ela é bem fácil Só que ao mesmo tempo chata pra caralho Por quê? Porque Esse escudo que eu tô fazendo Ele vai ficar sumindo direto Porque as telas vão mudar Sempre que tem uma transição de tela Ou que o zero espera o fogo subir Aí o jogo Entende como se, ó, sumiu Os itens lá que eu acabei de fazer Mas aí tudo bem, agora é só subir Pronto Eita, eu bagusei o... É, enfim, o processo Sem querer Aí, vamos pra cá O fogo nem chega no topo É só pra te enganar Que ele também não vai subir mais Então, meio idiota Agora sim, é que você pode tomar no... Ó, segura o dash e pula e não use O pulo duplo, que aí você vai se fuder Se usar o pulo duplo Certo, agora sim, Wadshell Tem vários inimigos Ué Agora, o que os olhos não veem, o coração não sente, ó Perceba Tinha muito espaço pra eu subir Mas, como o zero não tá vendo É como se tivesse um teto aqui Ué Passar aqui, sai Isso Nossa, pra cá não tô vendo nada Mas tô matando Mas tem um... Porra Tem um espinho ali Puta que pariu Agora me pegou, né Desgraçado Você é danado, hein Vamos lá Porra, dessa parte não Vamos pular pra aquela última parte Eu terminei morrendo Sem querer No fogo Eu disse que não podia morrer Não sei Estranho também Não entendi Mas aí, tudo bem Certo Agora tomar cuidado com aquela parte, né Aquela parte me ferrou Cuidado Vai ter um bicho aqui Mas é porque eu tava pulando demais, né Beleza Sai Aqui tem um espinho Então já vou... Ué Consegui nem subir, coitado Certo Deixa eu usar logo o guard shell Que aí já fica um pouco melhor Mas agora eu vou ter que ficar mais atento Pronto Ué, essa parte do espinho ali me trolou Tem alguma coisa acima daquele espinho? Não Acho que não, né É, acho que é só pra encher o saco Certo Agora acho que é um chefe, né Nem lembro mais agora Vamos ver É, esse chefe aqui Eu vou dizer que é o chefe mais difícil Pra você enfrentar com o zero Porque É É um chefe escroto Né O pessoal não deu nem o trabalho De fazer uma forma Botou Só uma porcaria gigante Aí o polo duplo do zero Vai ser bem útil agora E a arma que causa mais dano É a do tubarão Que é Aquela espada cravada pra baixo Que não faz muito sentido Que eu vou até botar aqui Tanto faz Aqui Mas eu vou botar o guard shell A droga Sai 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 Ai Ainda fui pego aqui Pera aí Mas era o guard shell Cadê o guard shell? Não botou Que merda é isso Que eu acho que também não tira mais Pelo menos nos testes que eu fiz Não tira não Calma E O ruim É que nem sempre Pera aí Pera aí Pera aí Porra O ruim é que nem sempre Ele tá num ponto bom pra você acertar ele Ué Agora foi acertado Pelo duplo é quase as contas também Pra você escapar Consegui escapar agora Agora Ficou num ponto bom Tem dois viu Tem um em cima e um embaixo Ó O pulo duplo Ajudou Mas Porra Eu tô quase destruindo esse Só vou destruir Opa Não Agora fica bem mais rápido Droga Escapei Olha só O foi o guard shell Certo Esse aqui vai vir pra cá Pra mentir o saco Toma 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 Destruiu Falta outra agora né Ah danado O cara Não escapo nunca né Puta que pariu também Olha 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 Que chato aqui Porra Aê Matei Quase Eu preciso usar Opa Quase caiu Eu preciso usar Um sub tank Qualquer coisa Mas chefe Ele é bem difícil Com zero Talvez tenha alguma outra arma Que ajude Mas enfim Eu acho que é só Que causa mais dano Então você precisa Tá muito perto dele né E lembrando que eu não tô usando O Z Buster Usei ali sem querer Mas Ah mas terá Se bem que eu acho que Nem alcança o Z Buster E agora um pouco da história né Que na verdade a intenção De botar o X6 em inglês É por causa disso Finalmente você chegou Conseguiu Você realmente é foda Ah isso é simples Você é malvado Filha da puta Ué Eu não ia dizer Mas eu vou revelar um segredo Pra ser honesto Eu não cheguei aqui Por conta própria né Com a habilidade sozinha Eu consegui Esse Walk toque Tosco É foi abençoado Marará Um pedaço de Do seu corpo né Eu tenho o seu DNA Pra você ver como o zero é foda O zero é tão foda Que um pedaço Do DNA dele Faz um replay De qualquer Ficar forte Então Na verdade o zero É o pior replay Da vida né Porque por exemplo Se o X Tivesse um pedaço Do Um pedaço do zero Então quer dizer Que ele estaria Mais fodão Que Caralho a quatro Mas aí ó É É tão foda Que ele consegue acabar Com o Iron Max Nightmare Enfim Blá 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 E aqui é mais realmente Conversa né Não tem muito É Tá tentando analisar Por completo Como usa E estranho que a luta Do Gate Não é agora Deletar o vírus É muito perigoso Não sabe o que está fazendo É estranho Tá tão calmo Certo Foda-se Não quero ver mais Essa parte de história não Aí eles conversam né Enfim E tá chão Não quero saber de você E vamos aqui para a próxima Fazer Que Aqui você pode mudar Se você quiser Eu vou até mudar Eu acho que não preciso Descer barreira Eu com Vou pegar Dois sabes né O Mestra E o Saber Plus E aqui você tem que tomar Muito cuidado Porque Essa escolha que você faz Agora Vai interferir em duas Outras fases Mais para frente Então tome cuidado Mas aí Enfim Vamos assim mesmo Não tem importância Ready Bora lá Acho que isso é um Debaio Eu me fudei pra caralho Mas beleza Aqui muito cuidado Não ataque Segurando pra cima Se não ele faz O ataque rasante Lá do ground Se o cara vir Eu falo a bosta né Sai Pera Má droga Quase que esqueço Aqui guarda-shell Toma Viota Aqui é aquele ponto Que eu já comentei né Quando estava jogando com o Hex Ponto vazio Esquece Forte Tem um ultimate Ou algo assim Lembrando que o Zero Tem uma forma de pegar A Black Zero O pessoal estava comentando Comigo Sem ser por código Só que é muito Viajado Eu achei Você tem que pegar Se não me engano São 5 mil Souls Com o Mega Man E não enfrentar o Zero Você vai enfrentar o Zero Depois que conseguir isso Aí você vai enfrentar já O Black Zero Mas Olha o meu cavalice Aí você já enfrenta o Black Zero E se você der O Tar Que é bem difícil Aí você Habilita já ele Mas tipo Porra Vai estar quase no final do jogo Porque você já vai ter matado Praticamente todos os inimigos Vai ter que ficar Farmando Souls Farmando é você Passar muito tempo Fazendo a mesma coisa Para coletar Souls Saindo Farmando Realmente Estando dobrado Ajuda para caramba Eu até perguntei Com relação a Flash O pessoal disse que Com o Zero faz mais Com o X Não faz tanto não Mas Ele faz do mesmo jeito Não sei por que Para mim Acho que é mais fácil Você tem como destruir Ficar bem melhor Do que aquela bolinha Porque ninguém Olha esses idiotas Aqui essas bolinhas Quando elas aparecem Que elas começam a apanhar Vamos subir Opa Não era bem assim Que eu queria subir Olha Você vê Com o Zero Com o X Eu ficava com medo De cada pedaço Mas aqui não Aqui é tranquilo Vai Destrói Destrói aqui Opa Não sei se eu comentei já Mas o Opa Me perguntaram Que era o Shot Eraser O Shot Eraser Ele Acho que foi o Wellington Santos Ele O Shot Eraser Você destrói alguns tiros Mas ainda é muito bom Não Espera aí Aqui eu tenho que Caramba O que eu estou fazendo aqui Aqui é só ficar no cantinho Que não morre não Estranho né Mas é verdade Vamos fazer isso Ah droga Espera aí Já era Você também já era Você tem que esperar o outro Sai Você fica por aqui Você apanha um pouco Mas Mas Você Espera aí Sai Pronto Já foi Eu falo só de cima Beleza Agora sim Pronto É mais fácil né Com o Mega Man Eu morri vida Para caramba Caramba Aqui se você usar o Jumper Se você tiver o Jumper Ajuda também né Principalmente nessa parte Aqui normalmente o caminho Você vai pra cá Mas como o Zero tem um pulo duplo Ele trola o jogo né Manda o jogo para poder parir Espera aí que tem esse Nightmare aqui Para encher o Sarro Sobe Cuidado Opa Caralho Você está vindo de onde hein Nightmare Beleza Cuidado Porra Isso foi muita bosta Ficou reaparecendo Sai Cadê Eu quero Eu quero Eu quero Cadê 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 Burra Rapaz Quase que eu sou esmagado É porque cada Plataforma tem um tempo diferente Perceba Essa já veio aqui Beleza Vamos ficar aqui Pois eu vejo Eita caralho Ó Ó Mata esse carinha aqui Eu aproveito e coleto o almas Pra nada né Só pra coletar Sai Sai você Sai você também Vamos lá Agora sim Beleza Ele está com o Dash Ufa Passei Pelo de primeira até E agora é o Hi-Max Bem rápido né Imagina Como o Max demorou Ah caralho Morri Bastante Mas aqui nem tanto O Hi-Max Ele é uma moça Quando você está com o Zero Você não tem ideia Não tem ideia É O esquema do Ax Eu até comentei Você tem que ficar destruindo o campo de força dele Pra que Não precisa nem causar dano É só destruir o campo de força Várias e várias vezes Pra que ele use o outro padrão E você possa atacar ele livremente Aqui ó É só você usar Eu não sei se o Adjel precisa Mas aqui é só você ficar no giro 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 Fica um pouco mais afastado Pra não acertar É Ele em si Então Ah droga acertei Que merda é isso Ele vai tentar fazer o outro padrão aqui Mas aí você Ó Fica só aqui girando Ó Gira 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 Ó Agora vai fazer o Desculpe Que é atirar as Opa É atirar os Desculpes É aqui você tem que se ligar Mas é porque É Porra Meu time tá uma bosta Puta que pariu Que merda isso que eu fiz Aí quando chegar na parte dos Desculpes Eu acho que eu não preciso nem ir no Guard Shell Mas quando chegar na parte dos Desculpes Você vai Desvia 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 Dá um ataque Desvia dá um ataque Não precisa usar arma não É só um ataque normal mesmo De boa Vamos lá Cadê fazer isso de novo né Vou tentar matar ele perfeito Pelo menos essa melhor parte é mais fácil Cadê Desha Ae Isso repo Ah Gote já poderia causar mais dano Só se você estiver pulando né Uai Já começa todos Começa com os Desculpes Não Não preciso não Do outro Desculpe Ué Desculpe Desculpe O time Agora Desculpe Pega o time Ja Desculpe Se você ataca uma Desvia do outro Ataca uma Desliei Desviei desiei e ataquei desiei desbu desbu sai beleza, bem tranquilo com guarda de shell acho que não causa mais dano não ainda fica até que... ainda demora um pouquinho mais assim fica mais lese foi perfect mas perceba que bem fácil, é porque eu tava com pouco life ali e terminei me atrapalhando mas acho que mesmo com aquele life deve pra matar de boa mesmo sabe que é bem mais fácil com zero e se eu não me engano não vai ter mudança de fase então uma dificuldade é essa assim que você passa do hi-max você já vai pra outra eu não sabia porque até jogar eu tava treinando até com zero aí pra ver se tem alguma coisa diferente e tem essa fase é diferente da do ex com zero é diferente, estranho pra caralho mas é né deixa eu pegar aqui não, guarda de shell não guarda de shell vai eu vou botar o Yamarovsh aí, essa parte eu acho que é igual por enquanto mas tem uma parte que muda que eu achei bem estranho e a do zero é bem mais fácil na verdade que com o modo ex pelo menos eu lembro de ter problema com a do ex e aqui não é através desse teleporte pronto agora vai mudar aí você vê, deixa eu até voltar aqui essa parte eu acho que eu não preciso eu não preciso do guarda de shell aí fica nesse esmaga e esmaga né aí aqui ó, na verdade você não precisa nem se preocupar porque o próprio teto vai esmagar o bicho então ó, ele esmaga só que tem alguns que podem atirar em você então você tem que tomar cuidado não esses né, tem bichos normais também que você vai enfrentando ao longo dessa trajetória né mas com o guarda de shell um ataque só ele já estupra né então vamos só avançando essa parte aqui ué ah, morri junto que bosta isso aqui nossa, vamos lá né vamos morrer no começo então o problema é que você tem que ficar esperando demora algumas partes deixa eu usar aqui o guarda de shell beleza e, opa eita puta que pariu eu esqueci que tem que me abaixar cara essa parte é fácil to morrendo de besteira aqui cara velho eu to esquecendo sai calma calma vai, deixa eu usar o guatinho pra morrer vamos lá tem que ter um guatinho antes a ideia é essa ah não vai destruir é só o objetivo aí se você tentar destruir antes opa usou o ataque lá subiu pra cima de besteira é esse ataque aí subiu pra cima aí a espada então as vezes você pode se ferrar aí faz isso ah olha destruir e eu acho que outro empacotou ali também mas aí não é problema meu vamos lá pera aí e agora vai ser umas partes que você tem que tomar cuidado que é essa parte do Kai Kai aqui ó toma aqui eu recomendo que você use o Yamar Option que vai ter umas partes que vai parecer uns bichinhos que eu acho que fica mais fácil matar com isso aquelas navizinhas né cuidado cuidado essa parte ó se ele soltasse o fogo eu acho que eu tava morto da puta mesmo e com zero ele não atira o míssel pelo menos comigo nunca atiu ele faz como se fosse um soco então o soco ele realmente pode atrapalhar tá que pariu cara não vou desse começo não vamos pular pra lá acho que foi aqui que eu morri eu vou usar o Yamar Option que é semi-quadrado semi-quadrado é semi-quadrado é quadrado é a minha arma secundaria aqui no caso é o buster né o buster do zero é eu botei a espada no L1 pra mim fica bem mais fácil assim mas cada pessoa tem o seu jeito de jogar com zero cada um tem sua mania tosca né e a minha é essa e o Yamar Option aparentemente eu não to conseguindo fazer pulando não sei nem se faz né porque eu subiu mas eu preciso subir pra fazer ali naquela merda que ele canta uau 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 detalhe eu falei que o caminho do X é bem mais fácil mas eu to sofrendo pra caralho no caminho do zero sem brincadeira porra consegui ai é foda eu atirei sem querer ali mas na verdade pra ativar o Yamar Option enfim perdi tudo agora é agora vai ser foda eu vou primeiro ativar ele aqui puta que paria eu não consegui eu tenho que parar um pouquinho ai agora foi beleza porque se tiver inimigo ali é porrada vamo lá ai não tem inimigo né porra demorei pra nada agora acho que eu preciso do Yamar Option deixa eu ir na vizinha essa parte sai sai você também vocês fazer mais e agora acho que é o gate né é o gate ele é bem fácil até com zero porque na verdade é por causa do guard shell que você consegue destruir aquelas esferas que ele solta de maneira bem fácil é o Hian Moasi ele comentou que acho que os Nightmares que foram adicionados no modo Extreme ele não prioriza você pegar os Reploids é isso ai meio que complica ele perguntou se eu prefiro o sistema de partes do X5 ou do X6 que ambos tem as partes são até semelhantes né algumas é eu acho bem melhor o do X5 apesar que eu gosto mais de jogar o X6 o sistema de partes é muito mais legal porque cadê não consegui jogar tem que destruir e ir perto dele né a o coisa que ficar destruído tem que acertar o inimigo aí é porque o sistema de parte é melhor eu acho porque é mais interessante você mata o chefe e com aquilo você porra a porra ficar lento é uma falta puta que pariu morri pela queda que coisa ridícula o sistema de parte X5 é o seguinte você passa do chefe se você tiver é faltando determinadas horas você vai estar com você tem que estar com um rank mais alto é pra conseguir certas partes na verdade tem que estar com um nível mais alto de chefe pra conseguir algumas partes aí você tem escolhas você não pode ter todas as partes então é interessante porque vai a sua estratégia inclusive eu já fiz né joga tem um X5 quem quiser conferir fiz tanto com o X quanto com o Zero sai daí então o link tá até na descrição eu sempre coloco porra bicho vai se fuder ele bota um monte de coisa pra me fuder uma dica com o Gate é você ficar perto dele droga não acertei agora foi é você ficar ó um pouco afastado da plataforma porque ele vai exatamente pra onde você for aí você se mexe um pouco e desvia dele mas ele tem que acertar né a gosma lá tem que pegar nele droga droga opa ele é um dos mais chatos meu Deus ele já foi vem pra cá vem danado atira atira nada né viado eita porra eu ataquei tão rápido que eu destrui o próprio o resto da coisa do ataque aí pegou massa vem pra cá vem cadê vem não a verdade a verdade é que ele usa um ataque as vezes que destrói blocos tirar não esse viado né que pariu também aí agora foi quase pegue em mim tem que ter uma coisa pra não voltar em você né com um X pelo menos fica um pouco mais fácil porque você tem como desviar mais fácil também puta que pariu eu não fiz nada ali mas ele ó você não tira nada dele mas se fosse assim pra você desviar mas pra causar dano é mais difícil principalmente quando eu tava com um X sem armadura né eita achei que foi soltar uma bola um X sem armadura fica difícil mesmo toma toma é só questão de tempo mesmo mas aí não tem muito problema vem pra cá vem pra cá sai ai foi pegou ele eita nervosinho filha da puta vem pra cá atira alguma coisa agora você atirou né toma é acho que o shock buff seria mais legal aqui mas beleza sai vem pra cá suko suko mas ele faz zero quando ele ataca mas eu acho que é zero vai e venha você já pega o timing da do tempo que ele vai se mexer pra você puta que pariu que chamou ele pegou cara eu quase morro de queda né tudo bem pra cá pra mim vai e venha danada quase lá né eu também quase morto tudo bem mas o chefe ele é bem filha da puta Porque eu odeio o chefe que você Não tem o chão Pra jogar né Aí você sabe que o jogo Na verdade o chefe não é difícil É porque o jogo quer que as 5 chances Fiquem complicadas Mas ó, imagina se tivesse um chão normal Seria muito fácil matar ele Mas aí a galera bota pra Pra você não ter como destruir ele Normal, não causar dano Pra ficar nesse espantinho aqui Nunca gostei nem do Mega Man normal Quando a fase do chefe era desnivelada Gosto sempre reta e pronto Aí você já pega um padrão, já desvia Já tenta ver uma forma Mas aí eu matei esse idiota Acho que falta só a última fase Que é a fase com os chefes É, revendo os chefes né Vamos dizer assim E com o fucking Ultimate Boss Eu perdi mesmo usando o DNA do Zero Mas eu sou o Zero, filha da puta Eu tenho mais DNA do Zero do que você Que ideia do caralho do Gate Eu devia ter fechado mais atenção Mesmo sendo um cavaleiro de ouro Eu não consegui Será que foi falha a minha programação? Será que eu sou burro? Será que instalou o Bado? Será que Cavalo de Troia? Enfim Vírus pra caralho Se fodeu Ele não sabe que o DNA do Zero é cheio de vírus né Mas aí você se fodeu O Na verdade o Zero é o Avast E o Sigma Oh, por favor Eu não vou morrer Eu também não preciso da sua ajuda Foda-se Ai o Sigma matou né O Sigma tá até meio 3D ali Oh, agora você vai tomar no seu próprio cu Eu estou esperando você Você está acabado Eu sabia que você ia voltar Você é tipo Voldemort Você sempre volta Filha da puta Está na hora de acabar com isto Opa Vá Zero Você é um robô foda Quem falou isso? Eu acho que foi o Vizoc Ou será o Dr. Wyler? Ou será que foi a Alya? Não sei Ai ah Beleza Foda-se Vou embora Né Isso é um mistério Porque a história já é troncha Mas isso aqui é pra Dar um mistério no ar Enfim Última fase Só que Eu vou deixar aí Pra um próximo vídeo Que aí não falta um pouco né Enfim Terminar e comentar algumas coisas Mas é isso aí amizados E até mais E aí amizados Beleza? No episódio de hoje Aprendemos que o Youtube É um local interativo Que permite compartilhar Fazer comentários com sugestões Críticas e opiniões E dar likes Hum Dá o que? Mãe Aprendemos também Que o Gbid possui Uma programação semanal Novos vídeos São postados Toda segunda Quarta e sexta Às 10 horas da manhã E no sábado Às 19 horas No site www.youtube.com Barra gbgbr Ou podem não me ouvir E jogar Minecraft Mas lembrem-se O poder é de vocês!